A CIDADE NO BRASIL especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre e o professor Marcelo Xavier. Hoje nós contamos aqui com policiais civis femininas de todo o Estado para passar essa tarde inteira de sexta-feira fazendo uma reciclagem na área da defesa pessoal. Estamos aqui vendo técnicas de convenção, de mobilização, técnicas tanto para a vida pessoal dessas mulheres, para se defenderem de eventual violência urbana, como também técnicas que vamos auxiliar no nosso trabalho policial. E aí pessoal, muito orgulho que estou aqui participando desse workshop de defesa pessoal para mulheres policiais e essa é a nossa responsabilidade social, ensinando o pouco que eu sei de defesa pessoal para os policiais civis. Com certeza elas usarão isso em defesa da sociedade. Então é extremamente valiosa essa parceria, espero que a gente possa repetir aí para fazermos outras turmas também. Aqui nós temos hoje 40 mulheres policiais que vieram justamente para aproveitar esse momento com o professor Marcelo e poderem renovar um pouco desse aprendizado nas técnicas de defesa pessoal. com muito orgulho que estou aqui, viva a delegacia da mulher e veja bem, veja bem, veja bem. Veja bem, as mulheres podem se defender sim, aprendam defesa pessoal. Com a defesa pessoal vocês poderão derrubar esses homens, essas pessoas, enfim, seja quem for que agride as mulheres, agride as crianças e agride a sociedade. Um grande abraço.